É pessoal, salve Isaac Jeff, seja muito bem-vindo. Pessoal, foi sete anos, sete anos hein, sem ter um celular eu resolvi comprar, adquirir esse celular aqui. Também agora eu tô testando o microfone, câmera desse celular, ver se vai dar bom, vai dar ruim. Com um pouquinho no sol, tá no sol agora é 11 horas da manhã. Tá bem tenso, solzão ó velho. Testando né, testando e já vou falar com vocês o celular que eu adquiri. E por que eu adquiri, por que eu fiquei sete anos, eu acho que a galera já sabe por que eu fiquei sete anos sem celular. Justamente por causa da privacidade né. Enfim. Claro, minha esposa tá grávida, ela vai ganhar, o bebê vai nascer e minha filha vai nascer terça-feira agora, dia 24. Graças a Deus, tá indo nascer, já tá com o parto marcado né. Vai ser uma cesárea infelizmente, mas já tá marcadinho aí bonitinho pra terça-feira. E nessas idas, idas né, pra ficar um pouco na sombra aqui da pessoa pra ficar melhor pra gente, pra mim né, principalmente, pra você pra não estourar tanta imagem. Nessas idas ao médio cara, a última vez ela ficou sete horas lá dentro. E eu fiquei sete horas, as minhas sete horas lá fora. Ambos é ruim né, ficar no hospital sete horas. Mas, é, eu sempre levo livro, alguma coisa assim pra passar o tempo. E cara, sete horas, demorou pra passar o tempo pra garar e a gente não conseguia se comunicar, não sabia o que que tava acontecendo. Ia na parte da, é, na recepção, ninguém falava nada. Eu queria saber o que que tava dando, se já tinha feito os exames que eram necessários e nada, e nada, e nada, e nada. E aí eu falei, não, chega, isso foi em outubro tá galera. Falei, chega, agora eu vou comprar um celular. Então eu comecei a juntar grana e pesquisar um pouco mais sobre celulares pessoal. Porque eu tô bem, é, afastado da tecnologia, tá. Tô bem afastado mesmo, bem afastado. E eu não sabia como que tava a tecnologia dos smartphones, estava legal, tá. Se tava, o que comprar, o que não comprar, eu não sabia. Eu tava bem perdido, então eu comecei a pesquisar. Né, então, com esses 4K que eu juntei, 4 mil reais, eu tava pensando, tá, em comprar um, pensando não, tinha em mente já em comprar, tá. Eu tinha 3 opções pra comprar, ou um Motorola Edge 30, né, que eu achei ele é um aparelho sensacional, tá, muito poderoso. Era um smartphone que é intermediário premium, que falam, ou um Galaxy S21 FE, só que o pessoal tava reclamando muito do chipset, que não era Snapdragon, Ele esquentava muito, então eu fiquei meio com receio de comprar ele, mas também tava no meu leque. E o celular mais simples, tá, se tudo desse errado, no caso, era o Motorola G52. Então, eu cheguei na loja ontem, tá, cheguei na loja, cheguei a pegar o Edge 30, tá, na mão. Falei, não, vou levar esse cara, cheguei a sentar com o atendente e eu dei pra trás no final. Por que, Jeff? Cara, 4, eu ia pagar 3.500 no celular, eu falei, não, eu, não seja mão de vaca, tá, eu acho que a gente tem que, é, investir quando a gente precisa do aparelho, etc. Mas, eu falei, não, não vou comprar e eu fui pro G52, tá, eu acabei adquirindo ele, tava em promoção, 1.399. E me sobrou mais de 2K, né, sobrou na poupança mais de 2K pra mim, tá, então eu adquiri esse Motorola G52. Você tá vendo agora a câmera e o microfone dele é na sua essência, tá. É, ele é um smartphone muito bom, tá, ele tem tela, é o P-OLED, tá, muito boa, a resolução da tela é muito foda, tá. É, ele roda ali a tela, roda em 90 Hz, então muito bom também. Ele tem um chipset Snapdragon 680 com 6 nanômetros, tá, ou seja, ele é um chipset que não esquenta muito, tá. Ele tem boa autonomia e tem um desempenho razoável, tá. Pro meu uso, excelente, pra vídeo, pra aplicativos básicos aí de mensageiros que eu venho utilizando, tá ótimo, tá. Eu não uso redes sociais, etc, só YouTube, então ele tá ótimo, tá. É, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, 5.000 mAh, no caso, até agora eu comprei ontem o celular, ontem à tarde. É, eu fui carregar ele de noite, tá, então ele durou aí frouxo, ele já veio com 60% de bateria, ele durou frouxo aí 7 horas, até um pouco mais, se eu não me engano. E eu carreguei ontem à noite, agora eu tô até agora, e o celular tá com 60% de bateria, então é um celular que tem uma autonomia de bateria muito boa, tá. Ótimo pra mim também, porque eu não gosto de ficar preso em tomada, né, então ótimo, é um celular ótimo, tá. Motorola não tem o que falar, né, ele vem com tudo, também por isso que eu queria mais Motorola, porque ele vem com tudo, já vem com capinha, vem com fone de ouvido, ele vem com um carregador 33 watts, ele já vem com o cabo bonitinho, então vem com tudo, tá, ele é bem completo, e a Motorola, eles, como posso dizer, eles são fiéis ao consumidor, né. Você não precisa comprar o celular, depois comprar aí no carregador, fone de ouvido, isso é sacanagem, né galera, o aparelho é caro, né, mil reais, mil e poucos reais, pra mim é caro. Eu acho um absurdo não vir com esse kit aí, é a mesma coisa que comprar um carro e não vir em roda, velho, sacou? Não vir o pneu, você tem que comprar o pneu à parte, não faz sentido, entendeu? Então enfim, eu adquiri esse aparelho, tá, então eu abri um pouco mão da minha privacidade, tá, fique bem claro, eu abri mão da minha privacidade, pra ter um pouco de conforto, principalmente com a minha família, tá, então se eu quiser me comunicar com a minha esposa, consigo me comunicar, tá, muito bem, a gente tá usando o Session, com a minha família eu tô usando o Session, inclusive eu vou fazer um review dele aqui no canal, tá, que é um mensageiro muito bom, então a gente usa agora a comunicação, a gente tem como se comunicar, tá, eu tenho como fazer minhas leituras, que eu ficava no computador até umas 11 horas, tô dormindo mais cedo, né, mas eu ficava até no computador 11 horas lendo, agora eu posso fazer minhas leituras melhores, eu gosto de ler bastante coisas, tá, jogos eu não me interesso, mas eu acabei instalando o Call of Duty aqui, o Cold, rodou no baixo, ele rodou bem, tá, deu pra jogar, não travou, não esquentou o celular, então a gente consegue jogar muito bem, tá, minha rede aqui, esse negócio aqui, bem fresquinho aqui embaixo, a árvore é outra coisa, né gente, a árvore é outra coisa. Então é isso pessoal, tá, eu tô muito feliz que eu consegui comprar esse aparelho, como eu falei, eu queria comprar um aparelho mais caro, tinha, tem grana pra isso, né, tinha juntado grana pra isso, mas eu resolvi abrir mão de gastar tanto e pegar um celular mais razoável que me atende bem, tá, então vai ter mais coisas no canal, eu queria instalar o Lineage OS nesse celular, mas eu acho que não tem como, tá, é justamente por isso que eu queria pegar o Edge 30, porque ele tem suporte, eu acho que pra G52 ele não dá suporte lá no Edge OS, se você tem um custom room aí, que seja, obviamente de código aberto também, né, é que ele seja, ele vai pra privacidade, vem menos aplicativos e roda nesse celular, você bota aí no comentário que eu vou olhar com carinho, tá, porque minha intenção, por mais que o Motorola, o sistema da Motorola, eles oferecem menos aplicativos, tá, que as outras marcas aí que a gente tem, outros aparelhos, outros sistemas operacionais, eu quero uma coisa que seja mais pra liberdade, tá, porque eu vou usar só software pra isso, beleza, pessoal? Eu não vou usar nada além de câmera e um browser ali, mensageiro do SESC, que ele já é de código aberto, é software livre, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado aí do nosso teste aqui, Motorola G52, eu não fiz review porque o canal não é sobre celular, né, mas eu queria mostrar essa aquisição e você bota aí no comentário o que você achou aí dessa microfone, da qualidade da câmera, etc, e a gente vai se falando aí, pessoal, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, dê o like, compartilha com a galera e até o próximo vídeo. Fui! Fui!